E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo, money grid, duplicar carros! Bora lá então, pessoal! Primeiramente, pessoal, quero agradecer a homenagem, a manifestação de apoio de todos vocês sobre o dia de ontem. Muito obrigado mesmo para quem mandou mensagem, para quem queria mandar mensagem e não mandou, pensou, mas pensou, assim, positivamente também. Para todo mundo, inscritos do canal, amigos, todo mundo, muito obrigado mesmo! Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um glitch que a gente vai conseguir vender o RH8, que é um carro gratuito, por aproximadamente 900 mil dólares. Esse glitch está muito fácil, mas preste atenção que você vai conseguir fazer de primeira sem nenhum problema. Então, você precisa ter nessa garagem da Oficina World um carro RH8 gratuito e também a oficina da Bênis aqui dentro, o mecânico da Bênis. E, além disso, um outro veículo qualquer que você pode comprar lá na loja da Bênis. Pode ser até mesmo um outro carro gratuito, tanto faz. Porque um você vai usar para bugar e o outro você vai usar para vender, ok? Esse glitch funciona para todas as plataformas. Para o pessoal do Xbox One, precisa trocar o modo de mira. Porque, ao invés de utilizar atividades recentes que tem aqui no PS4, o pessoal do Xbox One vai precisar clicar em algum amigo com modo de mira diferente, aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo alerta. Já o pessoal do PS4, basta ir em atividades recentes de algum amigo seu ou sua mesmo, aonde apareça a mensagem Iniciar GTA Online. Eu tenho nessa garagem aqui, dois carros gratuitos, então basta eu decorar a posição deles, para que eu possa vender o carro certo. Eu vou entrar nesse veículo, que está usando o lugar de qualquer carro da oficina da Bênis. Pode ser o RH8 ou qualquer carro que você compra lá na Bênis. Coloca seta para a direita para entrar na oficina. Depois, vou dar bolinha e clico sair do veículo. Vou até o RC Bandito, coloco seta para a direita, para ver se preciso consertar. Dou bolinha para sair. Coloco em primeira pessoa, encosto no RC, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Viro minha câmera para a porta e agora bem rápido, três vezes setinha para a direita. Bem rápido. Perfeito. Vou dar essa girada. Saio da primeira pessoa. Entro no carro. Vou fazer qualquer modificação no veículo. Para mim, é mais barato colocar uma placa personalizada. Mas se você não tem placa personalizada, não tem problema nenhum. Você pode trocar a cor da placa. Colocou a placa personalizada ou fez qualquer modificação no veículo, nós vamos vender o veículo. Preste atenção nessa parte, pessoal. Assim que eu apertar X para vender, vai dar tela preta. Deu tela preta, rapidamente aperto o botão PS duas vezes, clico em iniciar GT Online e cancelo o alerta. Para o pessoal do Xbox One, clica para entrar na sessão de algum amigo, aceita o primeiro alerta, cancelo o segundo alerta. Saio do carro. Vou até a bolinha azul, onde movimenta os veículos. E vou trocar de posição o carro que está lá na oficina com outro veículo aqui da garagem. Vou trocar com o carro do lado. Em seguida, vou pegar o carro que eu quero vender por 900k, aproximadamente 900k. Entro nele, que é o carro gratuito. Coloco seta para a direita. Esse aqui não é o carro que estava na oficina. E aí, pessoal, assim que aparecer o menu, eu vou clicar para entrar na melhoria da Bênis. Fico aqui por aproximadamente 10 segundos. Conto até 10 ou até 20. Depois que você ficar aqui por aproximadamente 10 segundos, você vai dar bolinha para sair, bolinha novamente, e aí vai clicar sair da oficina. Clica para sair da oficina. Deu tela preta. Olha que demais, pessoal. Lá em cima, entrou o dinheiro. Por isso que eu digo, clite fácil, fácil, funcionando. Aproveito. E aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E lembrando ainda, não venda mais do que 3 carros por dia. Dia de 24 horas, combinado? Dessa forma, você não cai no limite diário de vendas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E lembrando que a partir das 3 horas de hoje, tem live no canal. Em seguida, vai ter mais uma live no canal do Vitor, para ele conseguir fazer o sorteio da conta. Lembram? Então, agora sim. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.